Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês a prévia não descrita dos buffs e nerfs para o patch 11.10 do League of Legends. Então por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui para o vídeozinho. Foi postado lá pelo Hyalter Mark Ether no Twitter, eu vou deixar essa publicação no comentário fixado no topo desse vídeo, a prévia não descrita para o patch 11.10 do League of Legends que deve chegar no dia 12 de maio e a gente tem aqui nerfados, bufados e bastante coisa aqui para mostrar para vocês. Vai ter nerfs nos sistemas do Phase Rush, que no caso é a runa do Impetu Gradual, vai ter buffs no Rift Maker, Rift Maker é o Cria Fendas, vai ter buff também para Máscara Abissal, que é esse itemzinho dessa imagem aqui, buff para a Ginzo, a Ginzo vai ser bufado no League of Legends e vai ter mais mudanças de buffs para o Golly Drinker, Golly Drinker é o Emo Drenário do League of Legends. A Jungle Accessibility, no caso, significa dizer que aquelas mudanças relacionadas à acessibilidade da Jungle, que eu já mostrei em vídeos anteriores do canal, vão entrar aqui nesse patch 11.10, que vai ter o Smite que vai ser igual em todos os níveis, vai ter diversos ajustes para facilitar os jogadores mais casuais a jogarem na Jungle. Isso aqui vai entrar no dia 12 de maio junto com o patch 11.10 e temos também nerfs para o Darius, Galio, Talon, Jinx, Trash, Bardo, Catarina, buffs para Irelia, Kennen, Kale, Lux, Zaya e Yumi. Tudo isso aqui chegando no dia 12 de maio no patch 11.10 do Loozinho. Amanhã o Mark Ether deve publicar no Twitter a mesma coisa disso aqui que ele está mostrando, só que com toda a descrição do que vai ser bufado e nerfado exatamente, eu vou trazer esse conteúdo aqui amanhã. fiquem ligados aqui no canal que eu trago para vocês toda a prévia completa do patch 11.10, só que dessa vez para amanhã tudo descrito, tudo exatamente o que vai ser bufado e nerfado para o dia 12 de maio no patch 11.10 do Loozinho. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, segue as redes sociais do canal que eu deixo aqui no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, o Instagram e a Twitch. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!